Como descer onda como um profissional, como uma pró. Então você que é iniciante ou até você que já é experiente aí, hoje eu vou estar ensinando dicas importantíssimas, o vídeo hoje está top. Eu vou estar explicando para vocês aí como que desce uma onda como um profissional, como uma pró. Então, para quem não sabe, meu nome é Isabela Souza, eu sou cinco vezes campeã do mundo de bodyboard, sou atual campeã do circuito mundial e hoje eu vou estar aí dando as dicas aí que eu queria ter aprendido. Aí no começo, quando eu estava começando, quando eu estava iniciando o meu bodyboard, porque com certeza ia ter dado um pulo gigante aí no meu aprendizado. Então, vamos nessa para o vídeo. Bom, vou começar esse vídeo aqui, tem dois momentos, o momento que eu vou falar aqui na areia da praia, o momento que a gente vai entrar lá na água e eu vou estar aí dando outras dicas para vocês de alinação. Mas agora eu vou ter que falar uma coisa muito importante sobre posicionamento. Então, eu tenho a minha prancha aqui e o que eu quero dizer para vocês, já no comecinho aí para começar, já com uma dica importantíssima, é que muita gente que está começando e até pessoas que já têm aí uma experiência em pegar onda, tem uma dificuldade de saber qual é o momento de remar e qual é o momento de descer a onda. Então, são dois momentos diferentes. Por exemplo, no bodyboard não existe no surf, né? A gente tem o momento de levantar da prancha, no bodyboard isso se confunde um pouco. É muito difícil a gente ver um atleta e ter a sensibilidade de analisar esse momento. Então, é uma parte, quando vocês estão na água, vocês têm que ter muita atenção. É o momento de remar e depois o momento de colocar a base. Então, você tem que ter o momento de descer a onda, né? De estar botou para baixo, estar descendo e depois colocar a base. Então, nesse sentido, uma coisa que eu tinha que falar de posicionamento é que, geralmente, imagina que eu estou descendo a onda para o lado direito, as pessoas têm uma tendência de estar remando já com a mão aqui, para descer para esse lado, né? Então, estar remando com a mão, estar remando para cá, né? Estar remando para pegar a onda. E já estar com essa mão segurando aqui no nose da prancha, no bico da prancha, e já quer ir colocar para o lado para descer, como se fosse indo aqui para o lado direito. Então, assim, isso é um erro grave. O que ocasiona esse erro? É você ou não conseguir descer muito a onda, ou ficar muito na parte de cima da onda, né? E acaba que ou você sai, ou a onda te pega e te bola. Então, qual é a dica aqui que eu deixo aqui para vocês, para descer como um pró? É colocar o peso, as duas mãos, eu vou tentar colocar a câmera aqui, porque aqui é um sem cortes, então, para vocês se ligarem. É colocar as duas mãos na frente, empurrar o nose para baixo. Quando vocês já estiverem descendo a onda, é que vão colocar a base aqui no lado direito, né? No lado esquerdo é a mesma coisa. Estou descendo aqui, coloquei as duas mãos para descer a onda, senti que estou descendo, estou indo na vertical, estou descendo na onda, e depois coloco a outra base. Então, essa já é uma dica de posicionamento importante, mas tem uma ainda mais importante que eu vou falar agora na água para vocês. Vou estar entrando e a gente vai estar falando ali de outras duas dicas que são super importantes e eu vou estar mostrando para vocês na prática. Transportados aqui para dentro, eu vou dar aí mais duas dicas valiosíssimas e a primeira delas é que toda onda começa na remada. Quanto mais prova você vai ignorar, mais você vai tendo noção disso e é uma coisa que a galera tem uma tendência... Olha, onde é? Não tem que falar. É uma coisa que a galera tem uma tendência e não tem muita atenção. E, galera, se você rema mal, você vai entrar mal na onda, você vai perder a onda e não vai evolucionar com o pró, né? Então, assim, a primeira dica que eu queria dar da remada é que existem vários tipos de remada. A galera tem uma tendência a procurar remada de surf, mas a remada do bodyboard é completamente diferente da remada do surf. Então, no bodyboard existem vários tipos de remada. E a remada, que eu não vou falar agora aqui, tudo, né, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou me atentar aí, ter atenção, só na remada que a gente usa mais para descer onda, que é um braço na frente, né, geralmente a gente fica com um braço aqui para segurar a prancha, bate o pé de pato, tá, batendo o pé de pato, que é dessa forma aqui que bate o pé de pato, ó, o pé de pato sempre dentro da água e depois o outro braço. Dando algumas dicas dessa remada, né, que eu chamo de dois por um, são os dois pezinhos batendo e só um braço remando. Então, dando dicas aí dessa remada. O pé de pato sempre dentro da água e fazendo um movimento tipo bicicleta, chutando, né, com o peito do pé a gente vai chutando a água e dando tração. E depois, o quadril, ele está bem mais para trás da prancha, então eu vou botar vocês aqui dentro da água para vocês verem onde é que está meu quadril, ó. E vou botar vocês aqui para ver como é que eu estou batendo o pé de pato. Então, levando isso em consideração, a gente vai estar tendo uma boa batida de pé de pato, tá, aqui, e depois aqui a remada com o braço, eu vou botar assim para vocês terem um pouco mais de noção, não é muito passada por cima, ela sempre vai beirando aqui a água. Eu puxo e vou aqui beirando, puxo e vou aqui beirando a água, né. Não, o jeito errado de fazer as remadas é fazer aqui uma remada e ir muito por cima, isso está errado, tá, ir muito por cima, porque você vai estar descansando mais e o ideal é que, em quanto mais pró você for, você vai querer economizar energia. Então, a ideia aqui é remar sempre aqui perto da... com o braço voltando, ó, perto da água, tá bem? Então, assim, já estão pró nessa remada, agora eu vou dar aqui outra dica para na hora de descer a onda, né. Então, uma coisa que a gente vai ter, que foi o que eu falei lá fora, é que é justamente descer, você colocar a prancha para baixo, né, para descer a onda. Então, eu vou pegar a onda para vocês verem. Então, é remar, você vai estar justamente fazendo essa remada, e aí que está o pulo do gato. Então, a gente está fazendo essa remada aqui, segurando um braço na frente, e o outro remando, e depois, quando for descer a onda, você vai colocar as duas mãos na água para descer, para empurrar a prancha para baixo, e depois você vai colocar aí a base. Então, é... ter a noção, ter a percepção do momento de remar e o momento de descer a onda, que são diferentes, tá? Então, vamos pegar a onda aí para mostrar isso para vocês. Aqui, ó, galera. Rema com o braço, ó. Botou as duas, e aí que coloquei a base? Deu para se ligar? Primeiro rema, depois bota para baixo, e depois coloca a base. Então, quanto mais prova você for ficando, isso vai ficando mais rápido. Eu exagerei um pouquinho agora, vai ter momentos em segundas que vão dar para exagerar, outras não. Mas, preste atenção agora nos atletas aí que vocês gostam, para vocês verem como é que eles fazem isso também. É uma parada para vocês terem bastante atenção a partir de agora. E, se você quiser ver mais conteúdo aí sobre posicionamento, se você está começando, tem um vídeo aqui que eu vou deixar para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve aqui, é que eu sou a Marradona. Tamo junto. E, mais um vídeo aqui no canal. E, mais um vídeo aqui no canal.